Chegando para o terceiro bloco do nosso Esporte Mais e o Brasil convocado para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil já classificado contra Equador e Colômbia. Meu amigo Pedro Paes, diz aí pra gente os convocados do Tite. É, vamos lá. Alisson, do Roma, Cássio, Corintias, Corintia e Ederson, do Manchester. E os goleiros, vamos ao... Rodrigo Caio, São Paulo, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva. Marquinhos, do PSG, Miranda, do Milan, Thiago Silva. Miranda é Inter de Milão. Inter de Milão e Thiago Silva. E Rodrigo Caio, de São Paulo. Bom, tá bom. Daniel Alves, Pagner, Felipe Luiz e Marcelo. Aqui não tem... Então, Daniel, do PSG, né, que mudou agora. O Corinthians, o Fagner. O Fagner, do Corinthians. Atlético do Madrid, Felipe Luiz. Que é o Felipe Luiz e o Marcelo, do Real Madrid. Vamos ouvir o campo. Meias, Casimiro, Real Madrid. Fernandinho, do Manchester, City. Paulinho, né, será que é do Vasco? Não, não. Paulinho, do time aqui do China. Bendinguã. Fala você. Bendinguã. Renato Augusto. Bendinguã. Bendinguã. Ah, não, peraí, peraí. O Paulinho, do Guanzu Evergrande. E o Renato Augusto, do Beijing. Felipe Coutinho, do Vasco. Atualmente no Liverpool. O Willian, do Chelsea. Luan, do Grêmio. E Giuliano, do Zenith. Zenith. Que mudou de... E o ataque é o Tyson, que jogou no Internacional. Está no Shakhtar. Gabriel Jesus. Mas decide. Neymar. E um que eu não concordo muito, que poderia entrar o Paulinho aqui do Vasco. Roberto Firmino. Neymar, do Barça. Ou não, do PSG. Esse é o time. E Roberto Firmino, do Liverpool. Esse é o time. Meu amigo Pedro Paes. Eu vou te falar aqui uma coisa rápida. É... Levar o Cássio, tudo bem. Mas se você analisar o brasileiro, não estamos falando de qual é a melhor defesa. Estamos falando de qual é o melhor goleiro. O Vanderlei, no brasileiro, para mim, é superior ao Cássio. Mas é discutível. O goleiro sempre foi homem de confiança do técnico. Tá bom. Hoje tem a figura do treinador de goleiro, que antigamente só treinava o goleiro. Ficava jogando boleiro. Tá bom, tá bom. Hoje ele vai aos jogos, ele interage com o técnico. Ele praticamente é ele, no caso do Tavarelo, que convoca o jogador. Até aí tudo bem. Agora, Rodrigo Caio é um jogador que eu respeito, acho um bom profissional. Mas não vive um bom momento. Acho que o Rodrigo Caio está sendo convocado por aquele fair play daquele jogo. Pelo amor de Deus. Convocar o cara é porque ele joga bola. Ele está mal. São Paulo está mal, ele está mal. Tem gente jogando muito mais bola que ele nesse campeonato. Está errado, eu não concordo não. Mas já convocaram o jogador por causa de nome, por causa de pressão de militar. Por causa de empresário, para negociar o cara. É, de militar, tempo da... Tá bom, só eu que não fui convocado. Mas estamos aqui, você tem sua opinião também. Não, eu concordo com você. Laterais. Lateral, para mim, hoje não foge disso. O Fagner, aí não entra o lado de Corinthians ou não. Fagner está numa fase muito boa. Joga bola. Inclusive, chegou a jogar bem na seleção. Então, o Fagner, na convocação... Isso não valia nada quando ele era do Vasco. Não, ele teve bons momentos no Vasco. Jogou muito naquela época, porque não era convocado. O Daniel Alves, o Felipe Luiz e o Marcelo são discutíveis. Não surgiu ainda ninguém para substituí-los. Aí vamos para o meio campo. Base nas últimas partidas da seleção. Paulinho, destaque absoluto nos últimos jogos. Renato Augusto, Casimiro... Fernandinho. Não está tendo muito questionamento. Filipe Coutinho, William, Luan, Juliano... Juliano. Acho que não tem muito o que dizer fora isso. No ataque, o jogador que menos me agrada aí, não que seja um mau jogador, mas não é um jogador que eu acho aquele top de linha, Roberto Firmino. Embora jogue no Liverpool, não é um jogador que me enche os olhos. O Tyson, no momento que o futebol vive, criou a gordura já, já está na Copa do Mundo. Eu... O Tyson... É, tem o Tyson, né? Não, mas é que eu vou falar do Tyson. Eu acho ele um belíssimo jogador. Sim, teve lá. Que foi também, também, escondido lá na... É, está num time que a gente não tem muito acesso, né? Quando ele saiu do Internacional, era um jogador brilhante. Ele pegava a bola sozinho no meio campo, saía driblando. Muito bom jogador. Então, eu acho que merece até como teste, entendeu? A hora agora é de teste. É. Agora, Roberto Firmino... Se formos analisar por aí, eu acho até o seguinte, o Tite vai ter uma certa tranquilidade, porque o Brasil já está classificado, para aproveitar os jogos das eliminatórias. Por exemplo, são dois bons testes, Equador e Colômbia, né? São dois jogos difíceis. Então, o Equador começou muito bem a eliminatória, caiu, mas tem chance de classificação. A Colômbia está ali brigando hoje, está na zona de classificação, quer se manter. Então, são dois jogos que vão ser... Para o Brasil, não vai ter aquele peso competitivo, mas vai ter o peso para o jogador... Essa impressão, né? Não, vai ter individual do jogador que quer mostrar... Quer entrar no grupo. Exatamente, confirmar ali o seu nome. Mas está boa, boa convocação. O Tite, raramente é. A verdade é essa. Eu até acho que aquela derrota para a Argentina, podia ter sido para outro, né? Era melhor. Mas a derrota para a Argentina, aquele negócio de ficar também em Brasil com vencibilidade, em vencibilidade, que nessa hora, agora, é hora para perder. Tem que ficar invicto e ganhar, é na hora de chegar na Copa do Mundo. Conjunto equivale, está jogando bem, vamos tocando barco. Bom, nós vamos... Nós temos aí uma entrevista, um trecho, da coletiva do Jaime Almeida, jogador, treinador, né? Que tem uma história muito bonita no Flamengo, inclusive de conquista, e que mais uma vez é funcionário do clube, está ali e vai tapar o buraco enquanto o Flamengo define essa questão do novo treinador. Vamos conferir um trechinho da entrevista. Boa noite, Jaime. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. A classificação estava bem encaminhada, muito bem encaminhada, né? O Flamengo, nesse jogo, fez o dever de casa e garantiu, no meio desse momento, que não é muito bom, a classificação para as oitavas e pega o Chapecoense na próxima fase. Eu queria falar sobre a classificação, a garantia da classificação e o próximo adversário. Perdão, perdão, perdão. É, eu acho que depois de tudo que o Flamengo passou, né, esses últimos jogos, a responsabilidade cresceu muito em relação a esse jogo, né? E a minha preocupação maior foi a forma como lidar com o jogo que tinha se ganho de 5 a 2 no primeiro jogo e o nosso astral, a nossa moral de como clube, como estava meio abaixo, né? E eu lidei com isso, procurei falar com os meninos, que sabíamos que o time palestino veio forte, eu acho que os primeiros 20 minutos do jogo foi muito forte, só que nós entramos preparados, quer dizer, e jogamos, eu acho que fez um belo jogo, acima de tudo com muito amor, muita dedicação e a gente tinha uma estratégia de jogar nos contra-ataques, né, deu o resultado da maneira fantástica, né? Viramos com 4 a 0 e nos deu tranquilidade. Agora, é outra fase, né, o Chapecoense, esses jogos de mata-mata são sempre muito difíceis, então a gente tem que ter o cuidado para tentar fazer sempre um bom resultado no caso do adversário. Tu me indica que você deva continuar dirigindo o time domingo, aí sim um jogo completamente diferente, o Atlético eliminado hoje da Libertadores da América, precisando voltar a pontuar, a crescer dentro do brasileiro, dentro do Independência, que é o Sapão, e você sem pelo menos dois jogadores importantes, são o Diego e o Everton Suspenso, fora o Guerreiro, que não deverá ter condições de jogo. E se falasse desse jogo, desse desfalque, que desafio é esse? Bom, em relação à minha permanência ou não, não sei, mas se eu tiver que participar, eu como funcionário do clube, não vejo dificuldade no sentido de servir ao clube, quer dizer, a minha função é essa. E o jogo Flamengo Atlético não tem favorito, jogos de Flamengo Atlético tem rivalidade enorme, jogos bons de se jogar, jogos difíceis. Eu não acredito que, não imagino o time do Flamengo assim, desfalque, eu acho que o Flamengo tem, é o time do Flamengo que jogar e vai ser o time do Flamengo, independente de quem A, B ou C ou D. Acho que o Flamengo construiu um grupo de atletas de muito bom nível e vamos lá representar com quem a gente pode. Os que não podem, infelizmente, a gente não pode contar, então vamos contar com os que podem, dar confiança e tentar vencer o Atlético lá. Jaime, boa noite. Você falava ali da vantagem de ser um jogo perigoso e conversar com os jogadores para isso. Ontem o Everton Ribeiro foi na entrevista coletiva e ele disse que você pediu que o time jogasse com alegria. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa conversa com eles, num momento que era um momento delicado, com a saída do Zé e precisando vir para esse jogo conquistar essa vaga. É, porque o astral estava meio baixo, consequência de tudo o que aconteceu, a saída do Zé, um cara corretíssimo. Mas é uma coisa de filosofia mesmo de futebol, do esporte, eu acho que tem que se fazer com alegria. E eu comentei com eles, simplesmente, eu aprendi isso aqui no Flamengo, desde garoto, jogar com alegria, acreditar muito no potencial da gente. E eu procurei passar isso para eles, jogar com felicidade, com alegria. Futebol é um esporte bacana de se jogar e vencer é legal para caramba. Então, e a alegria é ser feliz no jogo, lutar, correr, mas quando terminar o jogo está feliz. E graças a Deus, eu acho que hoje o Flamengo ficou bem feliz com o resultado, então foi legal. Acho que foi legal a conversa, foi legal o papo. Foi legal eles terem percebido isso e terem feito uma partida com muito amor, muito Flamengo hoje. Talvez uma representação de alegria seja o primeiro gol do Vinícius Júnior com a camisa do Flamengo no profissional? É, com certeza, né? Todo mundo estava esperando esse gol, né? E assim, foi interessante que ele acabou de entrar e a bola... Foi até um cabeceio do Berri, que eu acho que ele errou. Na minha morte, ele cabeceou por gol, mas pegou mal e acabou acertando um passe maravilhoso para o Vinícius. Está começando a vida, a carreira dele, né? Do futebol, ele tem que ter paciência, mas o gol todo mundo estava esperando e o gol saiu. Eu acho que tira até um pouquinho de peso das costas desse garoto, né? Que é um peso grande, o menino ainda está começando. E a cobrança tem sido muito grande. Está aí, então, a participação do Jaime de Almeida. Profissional sério, competente. Não é à toa que está no Flamengo já há anos e que tem uma história muito bacana com o clube rubro-negro. Parabéns aí ao Jaime de Almeida pela sua trajetória e sucesso nesse período aí que ele vai estar como interino. Agora, o meu amigo Pedro Paes, antes da gente ir para o intervalo, para na volta falarmos dos jogos de final de semana do Campeonato Brasileiro, eu só queria ressaltar aqui o Teresópolis Futebol Clube jogando pela terceira rodada da Série C do Brasileiro no meio do estadual. Estou botando o Teresópolis já no Brasileiro da Série C. Mas o Teresópolis não está na Série C do estadual. Mas ia jogar contra o Tomazin. Acho que me parece que é São João de Meriti, né? Mas o jogo seria mano de campo do Teresópolis. Eu cheguei a falar que seria no estádio Antônio Salvatone, mas não foi liberado mais alguma coisa lá. Voltou tudo atrás. E o Teresópolis continua mandando seus jogos lá em Petrópolis, no estádio do Serrano. Lamentável. O Teresópolis joga no meio de semana e volta a jogar no final de semana. Vem de dois empates, um com o sete de abril em 1x1 e o outro com o Paraíba do Sul em 2x2. E eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para a rapaziada de Rio das Ostras, Domingos Petrocelli, o Mingo e meu amigo Léo Dantas, Leonardo Dantas, o Léo Presidente, que estão também aqui na grade da TV Ártica, no 57 da Sumicite, participando com o programa Rola a Bola, que é um programa muito dinâmico, que fala do esporte de Rio das Ostras e região. Então, o primeiro programa foi exibido no último final de semana. Então, além do nosso esporte mais, um pouquinho mais de esporte, na programação aqui do Canal 57 da Sumicite, porque é um programa mais voltado para a região de Rio das Ostras. Grande abraço para o Mingo e também para o Léo Presidente. É um abraço aí para todo mundo. Bom, nós vamos ao rápido intervalo. Na volta, a gente fala do Brasileirão. Brasileirão.